Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Bom, o tema hoje é bastante curioso. Nós vamos falar sobre mentira. Ou melhor, mais especificamente, sobre mentirosos, compulsivos e patológicos. Para entender as características dessas pessoas e conseguir melhorar os nossos relacionamentos e fazer dos nossos ambientes lugares mais saudáveis. Vamos lá? Eu sou a Daniela Margotti e esse aqui é o canal do Manual Psicológico. Um verdadeiro manual de instrução psicológica feito para melhorar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Bom, primeiro eu acho importante a gente diferenciar um mentiroso ocasional, um mentiroso compulsivo e um mentiroso patológico. Mentiroso ocasional é aquele que mente vez ou outra para poder se livrar de alguma coisa ou enganar de alguma forma. O mentiroso compulsivo é aquele que mente constantemente. Ele sente uma necessidade de mentir, mesmo quando não há necessidade. E o mentiroso patológico é aquele que mente o tempo todo. Muitas vezes criando histórias que até mesmo ele acredita, formando assim realidades paralelas à sua vida. Agora que a gente já entendeu a classificação desses mentirosos, eu acho importante a gente buscar as características, principalmente dos mentirosos compulsivos e dos mentirosos patológicos, que são aqueles que estão frequentemente mentindo para a gente. Uma das características das mentiras contadas por eles é a falta de consistência. Nunca é contada a mesma história, é sempre modificada de uma certa forma. Eles não conseguem manter a mesma história com os mesmos detalhes todo o tempo. Outra característica desses mentirosos são mentiras desnecessárias. Mentiras que não precisavam ser ditas, que não têm um fundamento palpável. Mentiras sobre coisas irrisórias da vida. Outra característica é a criação de realidades alternativas, ou seja, eles passam a acreditar nas próprias histórias, nas próprias mentiras contadas. Outra característica é não sentir remorso, não sentir culpa. Eles não sentem a mínima culpa por estar enganando ou mentindo para outras pessoas. E tem também a característica de dificuldade de manter relacionamentos. Como a mentira está presente nessas relações, eles não conseguem firmar um relacionamento verdadeiro e sincero com outras pessoas. Tá, Dani, eu já entendi essa classificação e algumas características dessas pessoas e dessas mentiras. Mas como eu posso identificar? Como eu posso pegar eles mentindo? Olha, essa atitude pode ser um tanto quanto desafiadora. Mas eu acho que a principal característica aqui para reconhecer um verdadeiro mentiroso compulsivo ou patológico é se atentar aos detalhes. Preste atenção nas histórias contadas e se atente aos detalhes. Tente identificar algum erro plausível. Pergunte mais de uma vez a mesma história para ver se os detalhes se repetem. Aí você pode identificar alguma falha. Você também pode questionar com cuidado perguntas específicas, pontuais e não ofensivas. Perguntar de uma forma assertiva talvez faça você observar detalhes que vão fazer a diferença nessa identificação. Outra alternativa também é procurar padrões. Mas um mentiroso ele mente em várias circunstâncias, em vários locais, para várias pessoas. Outras pessoas vão poder te dizer se elas acreditam que ele seja um mentiroso. Então, se existe um padrão nesse comportamento de mentir em várias situações e lugares. Agora, como eu faço para lidar com um mentiroso compulsivo ou patológico? Ou se por acaso você está se vendo nessa situação, tem como sim lidar com essa situação. O principal nesses casos é identificar o problema, reconhecer o problema. E geralmente um mentiroso patológico ou compulsivo, ele não identifica isso como um problema. Mas se for o seu caso, você pode principalmente procurar ajuda profissional. Psicólogos, terapeutas são treinados para trabalhar com você esse tipo de comportamento. E tem sim como adequar esse comportamento, rever esses casos, esses quadros de mentira recorrente que você tem ou alguém que você conheça. Se outra pessoa é um mentiroso compulsivo com você, é importante você definir limites claros a essa pessoa. Por exemplo, em qualquer situação, em qualquer conversa ou relação, deixe bem claro que mentira não vai ser tolerada. Que a partir do ponto que essa pessoa mentir, a relação entre vocês se quebra e não será reconstruída. Outra coisa importante nesses relacionamentos é promover a honestidade. Sim, reforçar quando a pessoa é honesta com você. Enfatizar o quanto isso é importante e o quanto é bom para ela ser verdadeiro nas suas relações. O quanto ela vai ganhar e você também vai ganhar com isso. E por fim, é importante conversar abertamente o impacto que a mentira tem sobre a sua vida. Tanto quando você é um mentiroso, quanto você está se relacionando com uma pessoa mentirosa. É preciso deixar claro, de forma assertiva, que aquilo ali não te faz bem. Que aquilo ali não faz bem a relação de vocês e que você, em hipótese alguma, vai admitir mentira nessa relação. E de fato, cumprir aquilo que você prometer. Com apoio emocional, com estratégias específicas e claras, é possível ajudar uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. É possível trabalhar em si esse tipo de comportamento. Tem sim o que fazer. É preciso paciência e clareza nesse processo. E lembre-se, a partir do momento que você identifica isso, é fundamental buscar ajuda profissional. Um profissional, ele é capacitado a te orientar, a te conduzir nessa mudança de pensamento e de comportamento em relação à mentira. Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, é muito importante pra gente. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. E assim você receberá vídeos importantes como esse, de forma recorrente. Tá certo? Muito obrigada. Tchau, tchau. E até a próxima.